Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ele recomenda ter 20, velho. Tá, mas pode pôr chuva, ué. Vambora, hein? Vambora, hein? Vambora, hein? Agora eu tô mais... Chovendo. DT, velho. Vambora? Seguei o meter. Vambora, vambora. Vamo lá, hein? Vamo lá, hein? A sincronização, né? Ah, velho, que nerf é isso? Pra que nerfar desse jeito? É pra você não rampar com tudo. Pede pra nerfar, Noob. Eita. Ah, velho. Eu tô indo pro meu Proto grudar naquele Vaurid lá agora nessa chuva. É... Vai grudar do ele. Vai, C7V, bora. Uh! Puta, esse carro na chuva é um lixo, esqueci, mano. Como? Embrazado. Eu peguei o FIA. Olha só essa virada que é foda, ó. Olha que foda. Essa virada aqui dá... Essa virada aqui dá... Dá uma cabeça do caralho, velho. É foda mesmo, isso aqui. Pensação crazy. Vira o tubo pra pegar o negócio, né? Legal. Já dá um nerf, cara. Nossa, esse nerf aqui que destiga o carro. Nossa, monstron. Necessário, velho. Ô, vira, carrinho, vira. Eita, o Crohn. Caralho, Crohn. Vai na cara a boca, ô Cavaco. Tu vai acabar fazendo eu errar, velho. Vai cair fora do bagulho. O Bico tá feliz agora, hein? Ah, beleza. Ah, tomei no toba de novo, cara. As duas vezes. Que eu não vou chegar. Velho, ó, Craio. Nossa, que pariu. Boa, boa. Caralho, boa. Mas não. Boa. Caralho, lixo, carinho. Nossa, vai cair certinho. Ah, vai acerta aí essa. Vai, 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 vai. Calma, calma. Acerta aí, carrinho. Isso. Isso, molecão. Não, esse aqui vai ser foda, hein? Caralho, velho, eu tô junto com o Michael aqui, velho. Ai, peguei bonito, peguei lindo. Eu tô na bota de vocês. Peguei, moleque. Eita, alguém se morreu aí. Ah, meu carro não chegou. Se ferrou. Ah, mano, aí é o seu controle, hein, velho. Não é possível, velho. Ah, os caras vão terminar. Tá apertando até o fundo esse R2 aí, ó, Dinato? Não roda, não roda, não cavalo. Puta, rodei também, cara. Eu tô com o carro aqui, que não é. Vai pegar o Michael. Gerar o motor ali, mano. Na verdade, ele não chegou no checkpoint do All-Ride. Acelera, 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 acelera. Vai, vai, vai. O carro quase deslizou. Agora vai, hein, eu creio, hein? O carro sambou mais do que... Ah, caralho, Michael, me fodi, velho. Todas as coisas. Me fodi, o Michael ganhou uma, cara. É nóis. Vai, 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 vai chegar. Vai, vai, vai chegar. O terceiro tá ótimo. Foda-se, mano. Peguei o checkpoint, foda-se. Ufa. Me fodei. Back e pronto? Peguei explodido ali. Dá pra roubar esse bagulho ali de Miguelagem. Eu vi ali, mas nem tentei. Dá pra roubar onde? Dá pra roubar na esquerda ali, sim, velho. Dá pra roubar na esquerda ali, sim, velho. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora vai postar, né? 18 segundos, corre. Tirei em primeiro, né, velho? Um, dois, três. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ó o Cross. Vai pirulitando que dá. Vai pirulitando, vai pirulitando. A ousadia, a ousadia. Não, não, não. Diego Hipólito ali, mano. Não, eu tô bem de ser. Eu tô bem de ser. Não, ufa, velho. Caralho, o Cross veio pirulitoso ali, velho. Foi maneiro essa aí. Essa foi sem erro, hein, galera. Nereço até palmas. De ponta a ponta. Vamos bater palma pro Michael, porque, mano, depois de 12 corridas... Ó, estão falando que liberou os bagulho pra quem já tem o APK baixado, mas não liberou nas stores ainda. Ó, vamos lá em corridinha LGBT segundo Doctor. Exatamente. Exatamente, sim. Rainbow Nights. Tá, desculpa. Acabar que tem isso aí. Adorei. Ah, se eu soubesse, eu tinha colocado minha peruca pra gravar essa corrida. Sua piroca? Sua piroca? Você tem uma de... Ué, e por que essa peruca lua? Você tá puta! Nossa! E aí, filha da puta, Foxy do caralho. Caralho, o Michael andou de por três quilômetros. Nossa! Quer dizer então que o Torrada tá em first? É porque meu carro é rápido, tá? Caralho! Não, não estou em first. Foi mal, mano. Ai, bateu. Não usa esse bagulho de first. Vai mal, acho que eu tava embravado de baixo. Tá tentando aí, não. Eita! Mito? Eita, que o Pronto não faz curva. Vamos que vai, gente. Puta, já era. Tem que fazer maurídio. Ah, não fez. Boa, consegui. Ai. Ah, o que que eu fiz? Ah, o que que é isso? Quem é esse vermelho aqui? E da LGB Clayton? É o melhor que eu quero falar aqui, maldito. Ah, que é uma barra merda. Porra! Cara, tinha a gente na frente, porra. Ai, a gente tá na um... Caralho, a gente vai dizer que a gente tinha feito isso. Vai, cara. Vai, cara. Que bateu ali. Caralho, pega. Caralho, pega. Caralho, pega. Caralho, pega. Caralho, pega. Caralho. Caralho, pega. Caralho, pega. Eu peguei um atalho no Alright, velho. Eu sou muito mito. Mel Amor de Deus. Parabéns. Legal, hein? Parabéns, hein? Parabéns, hein? Parabéns. Parabéns pra vocês. Parabéns. Parabéns, parabéns. Que é um postel do Blaine? Aquela história de ninguém perguntar. Exatamente. Tem aquela velha historinha lá. Tomei louco de batalhão. Tomei louco de batalhão. gente é verdade é desnecessário não ter o lado errado que merda é o que caralho que fazer um teto 1.360 no AllRide, velho. Não entendi aqui. Ah, sim. Nossa, eu pensei que não tinha pego. Eu ia ter um treco. Ah, cara, na moral, velho. Tem treco e cavaco. Aliás, o cavaco, se quiser ter um treco... Ah, eu entrei na moral. Tem um treco em vídeo pra me ganhar view. Ah tá, beleza. As bolas. Dá cabeçada na bola. Agora nós saímos no Treta News. Pô, mas o Treta News cobre infarto também? Não é só treta? Cobre, ué. Qualquer coisa que tem notícia. Ué, infarto em vídeo é uma treta, né? Pô, o Treta News tem um dado porra. Olha onde eu bati ele. Cobre tudo. Daqui uns dia ele vai tá cobrindo até Pokémon. É, daqui a pouco tem live de Pokémon também. Treta News. No Treta News. Ah, o todo cavaco é muito rapido. Por que, cara? Ai, cacete. Não, filha da puta, velho. Cara, é muito... Mano, chega a ser psicodélicos tudo aqui, tão colorido que é, velho. É verdade. Por isso que chama Rainbow, né? Rainbowlandia. Nossa, que maneiro. Rainbow Six é quase preto e branco e chama Rainbowlandia. Aí, Dinato, eu passei na limpeza, hein, Dinato. É, mas eles não usaram o nome a coisa, né? Ah, tá. Explica pra nós, então, por que o Rainbow Six chama Rainbow Six. Dinato, pila da puta! Eu tô atrás. Não, aí já é o nome aleatório, porque Rainbow Six... Rainbow... Tá bom, cavalo, tá bom, Torrado. Não precisa explicar não, né? É, era brincadeira, Torrado. Não precisa explicar porra nenhuma não, porque essa sua brisa desse... Ai, caralho, não. Desse chamate aí é foda, irmão. Eita! Ô, Croce. Que que foi? É, eu sou muito querido, assim, por, né? Por todo mundo. Vem na fita, hein, Torrado. Corra. É o bicho. Vai, 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 vai. Tô na dança. Ah, cabreize! Caraca, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Ai, caraca, passei muito. Ai, caraca, passei muito. Ah, que legal. Ah, que legal. Que legal. Ah, cara. Vamos olhar esses marrecos aqui. Ele é idiota. Ah, Torrado, porra. Caralho, quem bateu no meu cara de novo? Vai na frente, porra. Caralho, Raquel. Eu gosto de ficar atelando. Tem mim. Porra. 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 Porra, Raquel. Porra. Vai na frente, então. Vai na frente, eu vou atrás. Pode ir, vai. Bate com a Raquel. Qualou que é a sua mana ser banguela pelada e sem dente? Porra. Vamos olhar aqui. A dona Raquel. Ah, cara, na moral, cara. Quebrar essa porra desse controle, foda-se. Não, o controle não tem nada a ver com isso, não. É, tem nada a ver com isso, controle. Tem nada a ver com isso, não. É que ela quer parceria com a Gegê, entendeu? Aí já vai quebra. É, ela também, também tem essa. Só mantém, só mantém. Só mantém, só mantém. Só mantém, só mantém. Porra essa Raquel lixo. Eu vou ficar no NC. Só mais pra cima um pouquinho, mano. Eu vou bater em mim toda hora. Aí leva o NC junto com ela. Ah, não vai tomar o NC não, filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Olha isso. Ah... Arregou. Quais? Quais? Ah, mentira que eu não gravei. Ganhou o NC. Ganhou o NC. Ganhou o NC. Ganhou o NC. Completou. Caralho. A única do DIG ele completa. Foda, cão. Érica que pediu dinheiro, pai. Não sei aonde. Eu respondendo todo mundo tentando fazer a corrida. Sorrindo pra câmera e não gravando. Olhe eventualmente. E se 옷 não me PRETA. E aí